Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 17ª reunião público-ordinada da diretoria. Temos o coro por horas de três diretores, mas o doutor André vai chegar na sequência, e, portanto, o coro hábito a deliberar. Temos, para aprovação, a ata da 16ª reunião. Dago do diretor, se tem alguma observação, não tendo, considero aprovada a ata da 16ª reunião público-ordinária e solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de informar que os itens de número 8 e 15 foram retirados de pauta. A sequência, devido aos pedidos de sustentação e preferência na ordem de julgamento, é a seguinte. É o item de número 1 ao número 7, em seguida o item de número 12, 18 e 24. Esses dois últimos foram destacados do bloco. O bloco, o qual eu passo a chamar agora, é o conjunto dos itens de número 16 a 35, exceto esses dois itens que eu acabei de mencionar. Todas as minutas de votos e minutos de atos estão disponíveis no nosso site, conforme prevê a norma de organização número 18, desde a última sexta-feira, dia 13 de maio deste ano. Então, ressaltando, só os itens de número 18 e 24 foram destacados do bloco. Então, eu indago se tem interesse e destaque de mais algum item do bloco. Não havendo esse interesse, submeto à votação, então, o bloco, compreendido do item 16 ao 35, exceto os itens destacados do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. O senhor sítio secretário chama o próximo item.